Fala aí pessoal, quem está falando aqui é Marcão, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020 Pessoal, como que a gente sabe, como que a gente sabe de que o fim dos dias ele está próximo? A gente consegue identificar através dos vários sinais em que o próprio Messias nos disse que iria acontecer Um dos sinais, a gente pode ver aqui em 1 Tessalonicenses O seguinte Porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição Como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão Aqui está falando de uns sinais de que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição Mas somente isso é um sinal? Sim, não, a gente faz uma junção dos sinais A gente sabe que o Papa Francisco, ele é o falso profeta A gente sabe que o Trump é um Illuminati Não se engane você que ele não está, que ele está lutando contra o sistema Illuminati Não se engane porque ele está exatamente fazendo o cumprimento da elite global Certo? Promovendo o que? Promovendo a paz e a justiça no Oriente Médio É como essa notícia que está aqui no Isto é Essa notícia foi publicada no dia 11 de 11 de 2016 E ele fala o seguinte Lá em Israel Trabalharei para a paz justa e duradoura no Oriente Médio O presidente eleito Donald Trump prometeu nesta sexta-feira Em seu primeiro comunicado sobre o conflito palestino-israelense que trabalhar para Uma paz justa e duradoura na região Creio que meu governo pode ter um papel significativo para ajudar ambas as partes A conseguir a paz justa e duradoura Asegurou Trump em sua mensagem publicada pelo jornal israelense Hayon Segundo Trump O acordo deve ser negociado entre as partes E não imposto por outros A França promove atualmente um plano para convocar uma conferência internacional Que revitalize o processo de paz Mas Israel assegura que não participará Porque considera que as negociações devem ser bilaterais A Rússia também se ofereceu para conduzir negociações diretas Entre as duas partes Mas sem sucesso Os palestinos querem que haja uma participação internacional Porque acusa Israel de renegar acordos passados O presidente palestino Mahmoud Abbas Se reuniu nesta sexta-feira com o primeiro-ministro russo Dmitry E ao encontro E ao término do encontro Classificou ante a imprensa a vitória de Trump Como um assunto americano O líder palestino assegurou Que comunicou A Medvedev Sua vontade de participar em negociações na Rússia Mas a parte israelense Pediu que isso seja adiado Ou seja, pessoal Esse acordo, esse tratado de paz Que o Trump já está trabalhando Mesmo antes dele ser presidente Nós acreditamos que por esses sinais Barack Obama ser o último presidente negro Dos Estados Unidos Por ser o presidente negro Já profetizado em algumas profecias O falso profeta O último papo também profetizado Por um papa Que fez uma profecia dos 111 papas E ele seria o último papa humano Certo? Então todas Tem mais É que eu não lembro agora de momento Mas existem várias Vários sinais De que corroboram Para que nós estamos Entrando Neste cumprimento O anticristo Das profecias E que o anticristo Ele vai se manifestar brevemente Ano passado O próprio papa Francisco Disse que Aquele natal Do ano passado Seria o último Então a gente fica assim A gente fica meio que Esperançoso Para que essas coisas aconteçam De olhos abertos Vigiando Essas coisas que estão acontecendo Também E de olho Bem aberto Com o dono de Trump Já que ele Já está fazendo Essa parte de paz Nós temos aí Os sinais Proféticos da Bíblia Que quando haverá Um tratado de paz No mundo Sobrevirá Repentir na destruição Ou seja Nós acreditamos Que ele não vai assumir Por conta de todos Esses sinais Por conta de que Barack Obama É O último presidente De que o Francisco É o falso profeta Papa Francisco É o falso profeta E agora ele está Justamente Trabalhando Contra o sistema É um falso trabalho Que os próprios Iluminatis A própria Cúpula Alta cúpula Da maçonaria Já está fazendo Para que seja Conduzida dessa forma Ou seja Trump vai batalhar Contra os Iluminatis Contra todo aquele Terrorismo Que foi Propositalmente Criado lá no Oriente Médio Então quando Houver a paz Uma falsa paz Sobrevirá Uma repentina Destruição Mas isso também Tem que estar Atrelado a que? Ao início Da reconstrução Do terceiro Templo De Salomão Quando houver A reconstrução O início Da reconstrução Deste terceiro Templo De Salomão Que aliás Já tem Todas as peças Já Prontas Para edificação Desse terceiro Templo Nós iremos contar Três anos e meio Três anos e meio E ninguém vai conseguir Poucas pessoas Vão conseguir Identificar Que tal pessoa É o anticristo E durante Esses três anos e meio Após aliás Esses três anos e meio Vai começar O toque Das trombetas Do apocalipse As sete trombetas Vão começar A tocar Após os três anos e meio Dessa reconstrução Assim que O templo Do Salomão O templo maçônico O terceiro templo For reconstruído Vai iniciar-se Os toques Os sete troques Os sete toques Das trombetas Então vejam bem Meus irmãos Tudo está Se concretizando Todas as peças Todas as profecias Elas estão se Concretizando Agora E nós precisamos Vigiar Ficar atentos A cada dia Que passa A cada hora Que passa Certo Nós temos que ficar Atentos A os Estados Unidos Nós temos que ficar Atentos A Israel Nós temos que Ficar atentos A China Porque Essa é a tríade Satânica Que está sendo Construída no mundo Não a Rússia Nós temos que ficar De olhos abertos Também Com a Turquia Com o presidente Da Turquia Então tem muitas Coisas ainda Para acontecerem Mas os grandes Sinais Do início Do império Do anticristo E da volta Do Messias Já está sendo Concretizada Com esse trabalho Que o Trump Já está fazendo Lá em Israel Com o processo De paz No Oriente Médio Beleza pessoal E tem um Um outro Porém Que eu Que muita gente Gostaria de ver Hoje né Hoje dia 14 De 11 De 2016 Infelizmente Mesmo Os céus Daqui de São Paulo Está totalmente Nublado Já tive informações Também De que os céus Do Rio de Janeiro Está totalmente Nublado E nós não vamos Poder ver A super lua Que vai acontecer Hoje A última Super lua Que vai marcar Algum acontecimento Profético Que ainda nós Não sabemos Algumas pessoas Estão fazendo Uma comparação Com o Donald Trump Em relação A super lua De hoje A super lua Após O último jubileu O último jubileu Também É um dos sinais Que provam Que nós estamos No fim dos dias Que eu recordei Agora Então A gente não sabe Se Por essas coincidências Relacionadas Ao nascimento De Trump Ao aniversário De Trump Aos 70 anos 70 semanas Que está Descrito Na Bíblia Então Existe assim Muitas Coincidências Mas a gente Não pode Aprovar Que isso Seja Real A gente tem Que esperar Acontecer E pode ser Que hoje Tenha algum tratado Tenha algum acordo Pode ser que hoje No dia 14 Aconteça Alguma coisa Que defina Realmente Com mais Probabilidade Com mais Efetividade De que Nós estamos Trilhando Sim Pro Caminho Da volta Do Messias Não adianta Mais a gente Ficar Reclamando Dos políticos Todo esse Todo esse Processo Contra a população Brasileira Que o governo Brasileiro Está fazendo É proposital É proposital O que está Acorrendo Nos Estados Unidos A gente está Vendo a Coreia do Sul Também Oriente Médio Então Tipo assim As poucas pessoas Que não entraram No sistema Iluminati Maçom Estão Batalhando Contra Né Mas Infelizmente Esse sistema Já tomou Praticamente Conta do mundo Todo E eles estão Aí Praticando Agenda Dos Iluminatis Agenda Da alta Cúpula Da maçonaria Para Implementar Para Estabelecer O Cristo Maçônico Certo pessoal Então vamos vigiar Vamos ficar de olhos Bem abertos Vamos Orar Vamos meditar Em Deus É Em Jesus Cristo Principalmente E Como eu disse Vigiar Bastante Beleza Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos E fiquem com Deus